Décimo quarto feijão feste, a partir de agora você curte, Andrézinho, o garotinho de Rondônia, o mascotinho dos teclados. Eita cachaça velha violenta. Demoramos, chega. Bate aí. Simbora, simbora. Vamos botar dentro de vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado. Cadê minhas gatinhas? Minhas gatinhas aí? Você! Pode começar mais ou menos assim, ó. Eu disse, ai, não tô valendo nada. Vixe, a minha carne é fraca, nossa. Se você acaba me matando, você não vai rir, né? Eu disse, ai, não tô valendo nada. Vixe, a minha carne é fraca, nossa. Se você acaba me matando, pode aparecer, mas quando tem, vai ficar bom. Olha assim, bora. É mais ou menos assim, é mais ou menos assim. Olha assim, bora, olha assim, bora. Olha, 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 olha. Eita, perfeitão, Lourival aí. Manda também um abraço pra ele, Rodrigo Lourival. Vai assim, bora. Quer ver, quer ver, quer ver? E logo hoje que sai da minha namorada, Pra fazer uma melhor com ela na balada, Essa mina também resolve sair de casa, Toda a brunha se dá, mas tua vida garaça. Tá tirando onda, rebolando em minha frente, Sai, gostinha, foi, irmã tá de se preparar. Gostei! Ah, que fico doido quando vi ela dançar. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, Aí eu tiro cinco minutinhos de solteiro, É rapidinho, ela não vai desconfiar. Vamos dançar, bora aí, vamos dançar, dançar. Eu tinha que ter vindo com a balada com o parceiro, Aí não dava outra, ia rolar, não tinha jeito. Lá em casa a gente ia se agarrar. Quero ver, quero ver, quero ver. Eu disse, pai, eu tô valendo nada. Vixe, a minha carne é franca, nossa. Assim você acaba me matando. Você não faz ideia, vou só pra lançar, vou só pra lançar. Eu disse, pai, olha, não tô valendo nada. Vixe, a minha carne é franca, nossa. Assim você acaba me matando. Bota a parecer mascote na estacinha e fala, Mabai, eu, meu patrão. Vai lançar, vai lançar, vai lançar. Eu vou lançar, é mais uma menaça. Eu! Eita canchaça, minha violeta. Quero ver, quero ver, quero ver. Eu disse, ah! Eita, Frank! Falei, simbora, simbora, simbora. Já me ajudava o jeque comendo a roupa, meu patrão. Cadê a missa, meninas? Cadê a missa? 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 Cadê o saco chuleiro, machote? Olha só quem tá aí. Quero ver, quero ver. Pode descer até o chão de vontade, porque a festa tá começando. De novo, vai. Eita canchaça, minha violeta. Falei, simbora, simbora, simbora. É pra tocar nos faredões E também no cabaré É no meio da cachorrada É pra alegria da roié Simbora, é pra tocar nos faredões E também no cabaré E no meio da cachorrada, menino E só não dança quem não quer, vai. Eu também sei dançar. É mais ou menos assim Agradecer a galerinha de Praia Grande Que tá aqui mais eu hoje Galerinha de Fátima Obrigado mais uma vez Eita, nosso prefeito O Loneval aí Também ele, Rodrigo Loneval Esse cara é moral Quer ver? Vou lá, vou lá, vou lá Vai É pra tocar nos faredões E também no cabaré É no meio da cachorrada, menina Oh, lá em casa, viu, meu pai É pra tocar nos faredões E também no cabaré E no meio da cachorrada Vai, motorista, velho Vai Uhul Olha acima, olha acima Olha acima, olha acima A pauta tá ficando gostosa Também vou dançar Olha acima Venha, 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 venha Venha, venha Venha Eu engatou a primeira e você já vem Tentação E eu engatou a primeira e você já vem Se eu não impulsar, a culpa é sua E eu engatou a primeira e você já vem E eu engatou a primeira e você já vem E eu engatou a primeira e você já vem E eu engatou a primeira volta pra descer com força Eita, trem Vai na semana, semana, semana Secretaria aí De cultura Vamos, sonorização DJ, Raul Vai na semana Quem aprendeu, quem aprendeu, quem aprendeu Vai É, 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 vai É, 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 é Eu engatou a primeira e você já vem Eita, trem Por que que é isso, pelo amor de Deus E eu engatou a primeira E aí, rapaziada É, 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 é E eu engatou a primeira e você já vem Eita, trem Eita, trem Bota a parecer Bora sim, bora É mais ou menos assim É mais ou menos assim É garotinho de roninho pra você fugir É garotinho Vai na semana, 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 semana Bota mais uma mascota e com força Meu patrão, que o povo tá dançando Vai na semana, hora Um, dois, três, ó E essa aí, todo mundo sabe É, 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 é Vai na semana Quero ver, quero ver, quero ver Filma no tudinho, filma no tudinho Se para assim, ó Te vi e já te quis Me fez tão feliz Uma pouca e pra mim Sabe tudo de saber, vai Sobremente prova Do que eu só ouvi falar Mas você resolveu me mostrar Canta comigo Logo eu que nem pensava E agora? Te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Só preciso viver Alô, Fabi O resto dessa vida é com você Hey, hey, hey Te vi e já te quis Minha vez tão feliz Um amor que pra mim era sonho Sofri, mentei provado que eu só vim falar Mas você resolveu me mostrar Quem sabe vai dar mais tempo do amor Eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber por quê O resto dessa vida com você Alô, Fátima Bahia, tô feliz demais Agora eu vou tentar mostrar a câmera Vou dançar, vou dançar Bora assim, bora É mais Chegou, chegou, chegou Rapaz, eu tô bonito demais, tô bonito demais Alô, galerinha, demorei, mas cheguei Olha assim, bora Quem quer DVD aí, baixinho, 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 baixinho Se vocês quiserem DVD, vai ter que vir aqui pra frente, viu Que eu não vou aí não Vocês tão tudo longe de mim Eu sou cabeludo assim, mas não virei lobisomem ainda, né Não, Juninho? Eita Ah, vocês vieram, né Ixi Maria, vem todo mundo Gente, pelo amor de Deus, não vão se matar aí, macho Senão eu vou ter que sair corrida aqui de fato Eu adorei Fátima Bahia Olha, voltando aqui, se não sobrar Me perdoe Olha, caiu um montão aqui no chão aí, você se divide Bota para cima, daqui a pouco tem mais Bota mais um sucesso aí Sei que seu coração falou de mim E falou também que sem mim tá difícil A dentada e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Fátima moda, se eu planejo de jeito ou corro A piora é aquela que a gente gostava Saudade de bafio e você chorou É, bichinha Eu sei dar difícil E se me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei Com esses malvucados Sofri, chorei E não te exerci Não, 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 não É que eu passei E te liguei Bem, mas do fora de hora Como cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando, querendo Eita, bem Alô, Gordão Esse cabe é sempre melhor Fala, sim, bora Quero ver, quero ver, quero ver Sei que seu coração gritou por mim Fátima moda, se eu planejo de jeito ou corro A piora é aquela que a gente gostava Saudade de bafio e você chorou É, eu sei dar difícil Quero ver E se me perguntar Quem sabe aí Como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses malvucados Sofri, chorei E não te exerci Não, 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 não É que eu passei E te liguei Bem, bato fora de horas Como cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando, querendo Me amar Eu não posso beber Se eu pudesse Eu ia tomar essa bichinha todinha Obrigado, viu Fala, sim, bora Bota mais uma mascota E composta meu patrão Um, dois, três Assim, ó Como esquecer o beijo Que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que ficou Veraz e você em mim Vai, música E hoje eu quero te ver Ali entregar Quem sabe Canta mais eu Aê Como eu quero De novo, esse é muito gostoso O jeito que cê tá esgaioso Por isso eu quero Suas luzes em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Fazendo o seu corpo só pra mim Como esquecer o beijo Que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou Um pedaço E você em mim E hoje eu quero te ver Ali entregar Meninas Cadê vocês com a irmãzinha, vai Como eu quero De novo, esse é muito gostoso O jeito que cê faz Por isso eu quero Suas luzes em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Fazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero Te dou um beijo Seu muito gostoso O jeito que cê tá esgaioso Por isso eu quero Suas luzes em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Fazendo o seu corpo só pra mim Bota o amanecer Para cima E aí E aí E aí Alô, Nilcinho Esse quer demorar Aí sim Para cima Eu pedi pra barabarou Faz o seguinte Quem tá gostando Dá um gritinho aí, vai Gritou Gritou 59 pessoas, Juninho Gritou 59 Agora vai gritar 60, quer ver? Quem tá gostando Dá um gritinho aí Viu? O 60 gritou lá atrás De camisa azul, tá vendo? Camisa azul O negócio é o seguinte Agora eu vou cantar pras mulheres Beijar na boca Música que todo mundo sabe Essa aqui Olha bem pro outro e diz Te amo, meu bebê Eita, Adrenso Quero só ver Alô, Juninho Juninho, vem cá Eu preciso falar com você Vem aqui Eu preciso falar com você Vem aqui Parrinho aqui Vem aqui Esse cara que é simplesmente moral pra mim Juninho E o Gil Gilton Esse cara que é moral E também Zé Gordinho, né? Graças a vocês Obrigado pelo apoio E também da prefeitura aí Eita, prefeito Lorival Olha aqui, ó Morais Produções Lucas e Rodrigues Lucas e Rodrigo Isso mesmo Secretaria da Cultura Farma Sonorização Esse aí Farma, sonorização DJ Raul Também Só Fátima Net Cicero Danta Net É DJ Filmagem Beleza Se embora mais ou menos Pega a notinha Eu quero ver que todo mundo sabe cantar comigo aí Vamos lá Pega esse piano e com força Vai lá Com força Verdadeiro Sei que fui capaz Fiz até demais Chiquito Do seu jeito Eita Eita Te amei Te amei Saudade Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que acordava de manhã só prazer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Não deu falta de você Saudade de você Saudade de você Quero ver Lembrei que acordava de manhã só prazer Bom dia, meu bebê I love you Eita Eu queria tanto saber dançar nesse jeito Galerinha da praia grande aí Simbara, 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 simbara